Vamos até lá e vamos pegar lá, aqui nas trias, os eucaliptos sonoros passando pelo fundo de campo. Ele é a turma! Queria todo mundo! Ah, não pode desgarrar assim, pô! Nossa! Vai lá, dá um sorriso aí. Aê, aê! No sol, vai lá. Ah, tem que estar no sol, fica no sol. Não, senão fica escuro. Não, não pode desgarrar.